Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui um outro vídeo para vocês. Antes de começar esse vídeo, não esqueça, já inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. É o seguinte, eu vou fazer um sorteio aqui no canal. Para falar a verdade, eu vou fazer dois, certo? Um envolve os membros do canal e outro envolve os inscritos do canal. O vídeo dos inscritos do canal, mais para frente falar certinho, bonitinho para vocês. E hoje é os membros, tá bom? Quais são as bonificações? Essas pessoas que ajudam tanto o canal a crescer, a continuar, a ter novos conteúdos, a colocar essa cabeça aqui para pensar o que eu vou fazer para os meus membros. Eles ajudam tanto aqui o canal, certo? E eu, cara, nada mais justo, eu pensei aí, recentemente saiu uma live no sábado, se não me engano, do Angra, e o Angra falando da burocracia que eles vão relançar todos os álbuns. Eles têm essa pretensão de relançar todos os álbuns. Aí eu peixei com os meus botões. Eu tenho os álbuns do Angra repetido. Por que não bonificar os membros do meu canal com um presentinho? Tá aqui, ó. Certo? Angels Cry, Holy Land, Holy Live, Freedom Call e o Fireworks, tá bom? Então, estes cinco álbuns aqui do Angra eu vou sortear apenas para os membros do canal, ok? Só que tem algumas regrinhas. Claro, eu preciso chegar em 50 membros até dia 31 de dezembro. Se eu conseguir chegar nessa marca de 50 membros, está quase, eu vou sortear estes álbuns aqui do Angra. É, meus amigos, eu vou sortear. Então, vai ter feliz ar, vai começar o ano já com o álbum do Angra totalmente na faixa, né? Tá tudo bem, mas eu estou ajudando o canal. R$1,99 por mês. Recebe conteúdos exclusivos e ano que vem, muito provavelmente, eu quero fazer mais bonificações para os membros do canal. Eu acho muito justo essas pessoas que estão me ajudando, né? Contribuindo com valores que agregam muito a essa situação aqui no canal. Então, os membros do canal, quando eu chegar a 50 membros, se eu chegar a 50 membros, até dia 31 de dezembro, até dia 31 de dezembro, eu faço o sorteio. Aí, como vai funcionar? Como vai funcionar? Eu vou pegar o papelzinho, tá? Tá aqui, ó, vou colocar na minha caveirinha, ok? Vou colocar na minha caveirinha, vou colocar o nome de todos os membros cadastrados até o dia 31 de dezembro. Puxo lá o nome, o primeiro. Tá aqui, ó, fulano de tal. Qual que você quer levar? Ah, eu quero o Fireworks, né? Então, o primeiro já tem... Ele que vai escolher qual que ele vai levar, certo? Ele vai escolher. Puxo o segundo nome, que aí eu deixo na descrição do vídeo. Ó, fulano, você ganhou, você foi o primeiro. Você é o primeiro, eu escolher. Certo? O segundo vai escolher, o terceiro, o quarto e o quinto. Pode ser que exista mais? Pode. Eu já estou pensando. Já estou pensando porque eu tenho... Xamã também. Ritual, Reason, também aqui, certo? Então, quer participar? Quer ajudar? Quer colaborar? Inscreva-se no canal, meu amigo. Inscreva-se. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos exclusivos que tem para os membros do canal. Outro detalhe. 5 mil inscritos até o final do ano também vai ganhar outros benefícios, certo? Inclusive, o primeiro do clube de membros, o primeiro do clube de membros que eu sortear vai ganhar um CD do Angra, o que ele escolher, e um CD do Eagle Absence, tá? Excelentíssima banda. Excelentíssima banda. Eu tenho um do Eagle Absence para os membros do canal, e eu tenho um outro para os inscritos, tá? Tenho dois aqui, ó. Um automaticamente já vai para o primeiro lugar. A primeira pessoa que eu sortear ali, né? O primeiro Felizardo, pum, tirei o nome. A pessoa vai escolher um CD do Angra que ela quer, da fase do André Matos, certo? E já vai já levar um Eagle Absence para casa também. Então, assim, tem muita coisa bacana acontecendo. Eu estou pensando em muita coisa para o ano que vem, gente. Vocês não têm noção o tanto que eu estou pensando de coisas para o ano que vem para vocês. Tá? 5 mil inscritos até o final do ano. Tem sorteio. 50 membros até o final do ano. Tem sorteio também. Beleza? Quer ajudar? Você tem uma banda? Ah, nossa. Eu tenho uma banda. Eu quero também participar disso e aquilo. Manda para mim. Manda aqui para mim que eu faço sorteio aqui no canal. Ah, se você puder mandar uma cópia a mais, porque eu fico uma para mim, né? Nossa, a deusão está pedindo coisa. Estou pedindo coisa. Estou pedindo, sim. Quem puder. Quem puder. Quem não puder, tudo bem. Eu entendo. Tá bom? Então, se você tem uma banda, se você quer também aparecer, mostrar mais sorteio, essas coisas, vamos lá. Certo? Vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar para todos os seus amigos. E também, se puder, 50 membros até o final do ano, tem sorteio aqui dos álbuns do Angra. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.